Fala galera, estamos aqui no Sentry Age of Ashes na beta Então a gente vai testar aqui um pouquinho pra conhecer antes dele ser lançado Por enquanto ele tá marcado pra abril, agora no mês que vem Então todo mundo aí vai poder desfrutar um pouquinho aqui desta gameplay Olha que irado galera, muito legal É basicamente um competitivo de dragões aonde você entra numa arena Para, dependendo do modo que tu vai estar jogando né Poder combater outros jogadores que estarão com seus dragões também Em uma batalha até a morte, até os vencedores Muito irado Por enquanto nós só temos aqui 3 classes Eu vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês antes da gente jogar E por enquanto nós só temos aqui o modo Carnificina Que seria uma batalha insana de 6 contra 6 E também o modo iniciante ali de 3 contra 3 Mas assim que a gente jogar o modo tutorial já vai ser liberado ali pra gente O modo Carnificina de 6 contra 6 E temos o voo livre também que é o tutorial solo Que eu vou dar uma mostradinha antes da gente entrar no modo batalha aqui pra iniciante E bom, das classes nós temos aqui o saqueador O saqueador ele basicamente funciona como um guerreiro Eu estou falando bem a grosso modo mesmo Ele é basicamente o guerreiro entre os 3 Temos também a guarda-vento Que ela é aquela que será o suporte E também temos o espectro Que será basicamente aquele mais furtivo Aonde vai atacar de maneira sorrateira os outros da arena Muito legal Então a gente vai poder ter uma equipe aí E à medida que for lançando mais pra frente Novos mapas, novos modos através dos passes Irão chegar novos outros combatentes Novos dragões, novos guerreiros À medida que o jogo for evoluindo Muito legal E também uma coisa bem interessante Vocês podem ver aqui que tem a customização Então à medida que a gente for evoluindo À medida que a gente for jogando Nós vamos adquirindo aí Também comprando através da lojinha aqui Nós podemos comprar alguns itens Para colocar no nosso dragão E também no nosso guerreiro Aonde a gente vai se destacando E se diferenciando dos outros jogadores novatos Muito legal né Bem interessante Então vamos aqui no modo livre E bora lá se divertir Certo galera Estamos aqui já no modo voo livre Que é basicamente um tutorial Então não conta Depois a gente pode ir para o outro Que é aquele PVPzão lá bolado de time E beleza Já que a gente vai ir para o outro PVPzão Vamos aqui pegar um que eu não vou jogar depois Eu acho que eu vou ir de espectro E aí na próxima a gente vai de saqueador Podemos dar uma olhadinha nessas duas classes Depois a gente pode pegar a guarda-vento Em um outro vídeo Se vocês quiserem Beleza? Vamos ver espectro então Vamos lá Ser furtivo Já vou escolher aqui a explosão Que é basicamente Qual a habilidade que a gente quer ter Vai ser explosiva mesmo E vambora Aqui Estamos para voar E eu sei que Possivelmente O pessoal vai estranhar no começo Mas a gente não voa com o WSD Nem nada E eu vou pegar esse escudinho aqui Como vocês podem ver ali embaixo Aumentou o meu escudo Então é bom vocês ir pegando assim A medida que vocês forem sendo acertados E perdendo ali o escudinho Vocês pegam e recuperam Ali na frente do inimigo Já taquei Três tiros bolados nele Vocês viram que tem um verdinho Marcando em volta do inimigo? Então Aquele verdinho Indica que a mira Tá travada E aí você pode atirar E acertar tranquilamente nele Aí ó Pronto Vou pegar aqui Como eu tinha falado antes Alguns provavelmente vão estranhar A gente voa aqui no Nos indicadores Ali nas setinhas mesmo Aqui ó Como to mostrando pra vocês Basicamente E usando o mouse também Aí já vou descer aqui então E dois espaços A gente Como tinha pego Aquele modo turbo ali E já estamos Completamente recarregados Eu vou tentar encontrar O nosso inimigo Vambora Aí já dei uma voadinha aqui De boa Eu vou utilizar uma habilidade minha De ficar invisível Assim eles não localizam a gente Ali tem um aliado Vamos chegar perto daquele aliado Vambora Vamos lá voar pra ele E aí brother Tô contigo Olha só Outro dragão aqui Só deixa eu parar Vamos lá O cara passou do meu lado Ali o inimigo Vambora Vamos acertar ele Toma Tá a mira travada Pegou E eliminado Caiu Muito bom A medida que a gente for jogando aqui Passando o tempo Irão spawnar Tipo essas habilidades aqui Eu vou pegar pra vocês verem Pronto Peguei E aí quando eu aperto o A Eu posso travar a mira E basicamente dar um hit kill no cara Com essa habilidade Mas é só essa aqui Ali ó Vou mostrar pra vocês agora Ó Toma Toma Pegou Caraca Foi certeiro galera Ele veio de frente pra gente Muito bom Já vou usar outra habilidade aqui ó Essa aqui é a habilidade US Que eu joguei Ele basicamente arremessa um explosivo Que é aquela coisinha que eu mostrei lá no começo pra vocês Que tinha as minas né E o explosivo É isso galera É essa habilidade aqui no caso Se eu tivesse escolhido as minas Eu ia jogar umas minas aqui E quando o dragão passasse Eu poderia explodir Ó Joguei aqui mais um Pegou Opa Vamos atrás dele Eu posso também utilizar aqui ó Pra enxergar mais pro lado Aí Toma Caiu Aí ó Mais um eliminado Muito bom galera Lá se foi o dragãozinho caindo Aí vamos dar mais uma voada Ficar invisível E eu acho que a gente tá pronto já pro PVPzão Vambora Vambora Beleza Entramos aqui já No modo carnificina Seis contra seis Vambora Tem também o outro modo ali De três contra três Que a gente pode ir depois também Mas por enquanto Vamos esse aqui Vamos lá Vamos mostrar pra essa galera aí Vamos lá time Ó quanto dragão Ó quanto dragão Ali na frente Já tô vendo Vamos travar o alvo Foi Acertou Deve ter pego Aqui ó Tá passando pra cá Vamos lá atrás dele Nossa Passou atrás de mim Vamos acelerar Entrar aqui no meio Pra poder desviar Né Das bolas de fogo Aí muito bom Opa Opa Alguém tacou Aí Alguém tacou veneno aqui Ali ó Tô vendo Travando a mira Acho que vai acertar Aí Vambora Travou Pegou Acertei Eliminei Muito bom Ó o nosso time 4 barra 0 Já Ali tem mais um inimigo Vamos tentar chegar perto Pronto Já travei o alvo também Acertei Caraca 2 que Opa Tô me atirando Socorro Alguém por favor Vamos acelerar aqui ó Entrar pra eu poder descansar um pouquinho Acho que alguém tá na minha cola Ali ó Oba Mais uma Eliminado Caraca 3 galera Esse cara é bom demais Vamos pegar aqui o escudinho E vamos subir Subindo E vamos atrás dele Aí já ataquei alguns Opa Desviando aqui deste venenito Aqui acho que a gente Nossa tomou Só tomou duas nas costas Só isso Ali ele tá fugindo Toma Mais uma Ah galera Tô com pouca vida Pouca vida Nó Acabei batendo Que horrível galera Que horrível E numa batalha sangrenta Acreditou ter matado Todos Aí vamos lá Não podemos desistir Estávamos indo bem Aí pegar o escudinho E vamos caçar Ali ó Tô vendo Vamos travar a mira Travar a mira Vai 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 Agora Toma Aí passei por baixo Consegui desviar Tá de boa Opa opa Nossa velho Entra entra aqui Aí Consegui Vou pegar mais um escudinho Pronto Pegamos o escudo Estamos bem agora Relaxa galera Relaxa Relaxa Aí ó Tá passando pra lá Já tá 12 barra 9 Mas não tem problema Aí toma Mais três Mais uma Travou Travou a mira Ah vamos atrás Caraca velho Muito difícil Tá uma loucura Aí vamos voar tranquilo Vamos pegar isso aqui Peguei Pronto Aumentei meu escudo Aí Aqui tá passando um dragão Aí acertei Deve ter pego agora Vamos subir aqui ó Pronto E vambora Ali Acertar aquele lá ó Toma Nossa já tá longe Infelizmente Não consegui pegá-lo Aí vamos voar pra cá Calma Ganhei aqui assistência Beleza Ó Então ganhei assistência galera Tá bom Aí Acertei Mais um pouquinho Provavelmente eu vou dar só assistência aqui Vou pegar aqui velocidade Que a gente tá precisando Pronto Aí Vambora Voar pra cá Desviar A gente pode entrar aqui um pouquinho Só pra né Dar uma respirada Porque tá tenso a coisa Aí subimos E agora voltamos pra batalha Tá 22 Barra 9 Caraca Acertei Consegui Eliminei Ali tem mais Eliminado também 25 25 barra 9 Nosso time aqui tá monstro Nossa não Aí parei Parei Aí beleza Consegui Caraca velho De cabeça Meu pior inimigo aqui São as pedras Vambora Lá na frente Alvo travado E alvo eliminado Muito bom A gente pode utilizar o gelinho De novo Ainda tem bastante tempo Mas Galera Já tá 27 barra 9 Não sei se eles vão conseguir virar Bem difícil Aí opa 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 Vamos descer Aí consegui desviar da bola de fogo Que tava atrás de mim Ali na frente Alvo travado Alvo travado E eliminado Muito bom Vamos girar aqui mais um pouco Ali Taquei um gelinho O gelinho eliminou Caraca A gente tá indo muito bem Entrar aqui pra desviar Opa Eu não sei se o cara tava me seguindo né Mas vai saber Vai saber galera Vamos passar por aqui Andar aqui pro lado E pronto Vamos sair por aqui ó Aí saindo Eita 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 Depois que o cara bate uma vez Começa a se bater tudo Ali ó Ali Toma Aí acertei Não não pegou Infelizmente não pegou Vamos ter que tacar fogo aqui atrás dos caras Aí toma Ah não deu Vamos subir Opa Vamos pegar aquilo lá galera Aquilo lá vai ser muito bom Vai dar pra dar hit kill nos caras Vamos subir aqui ó Ó Girar 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 Ah o cara pegou velho O cara pegou Roubou da gente Vamos destruir aquilo ali pra entrar no modo berserker Vamos destruir Vamos destruir o bicho Mais um pouco Mais um pouco Destruir Pronto Modo berserker ativado A gente tá muito mais forte agora Muito mais forte Só temos que encontrar Alguém pra eliminar Aqui ó Ó Só travar a mira Foi 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 Eliminado Facilmente Eu acho que duas rajadas Já botei o cara pro beleléo Ali em cima Vamos se aproximar Eu vi o cara passando pelo menos Parecia Cadê? Pra onde ele foi? Ali ó Ah Já passou Beleza Não tem problema Os caras tão tudo em mim Tão tudo em mim Socorro Vambora Vamos pegar a velocidade Ali Vamos precisar Aí ó E foi Peguei E vamos lá Caraca Passou uma do fogo em mim Ih Pelo menos a gente tá mais resistente Aí pronto Ah Passou uma do berserker já Que triste Mas tudo bem Aí Apaquei Eliminei Será? Não Senão já teria dado Ah lá tá ele Ele conseguiu fugir Agora ele foi eliminado Vambora Entrar aqui Vambora Vamos entrar aqui Opa Saímos pra lá E pegamos velocidade Cadê? Tô seguindo aqui o nosso suporte Ali ó Tô vendo Toma 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 Eliminado Aqui também Toma fogo Eu queria tentar chegar perto Atrás Aqui ó Ah Não deu Ali Conseguimos Vitória do nosso time 44 barra 22 Foi monstruosamente insano Conseguimos eliminar aí a outra equipe Muito legal Saímos aqui vitoriosos Caraca E esses aí são os três principais da partida Ó Pô Como é que a gente não tá como principal também Mas bom Então é isso Muito obrigado Espero que vocês tenham gostado A gente conseguiu eliminar vários E morremos só uma vez Mas valeu Até mais E tchau Fui Se vocês gostarem desse jogo Por favor Deixem nos comentários Que a gente pode trazer Mais e mais Transcrição e Legendas Pedro Negri